É o único que não está aqui! AAAAAAAH! Eu vou fugir! AAAAAAAH! Sai fora, Arlequina, não! Ai meu Deus do céu! Ei galera, olá espectadores! O bagulho é doido chefe! Tamo visitando aqui essa calçadão! UUUU! UUUU! AAAAAH! Eita preu! AAAAAAAH! Eita mais uma pessoa que eu dei uma atropelada! É minha senhora! Fala, fala, fala aí moça! Como ousa! Eita preu! Foi mal! Desculpa a minha mãe, ó! Batia na senhora aí! Machucou aí a busanfa da senhora! Eita preu! Oi? Depois de você ter me batido desse jeito, você tem que voltar pra sua ilha! É o quê, velha maluca? Tá tirando tio? Tá achando que sou o quê? É o quê? Pode parar com isso! Você tem que voltar pra sua ilha! Eu sou Pennywise, velho! Não tenho que voltar pra ilha nenhuma! Eu já tô de saco cheio de ficar vendo meu arco inimigo nessas ilhas, nessas praias, nessas coisas aí! Se você não for, você vai se arrepender! Toma, volta pra ilha! Ai, não! A velha tá maluca! Ai, galera! Ai, ai, galera! Deixa o like aí, galera! Ai, 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 ai! Velha, para com isso, velha! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Volta pra ilha! Volta pra ilha! Velha doida! Ai! Sai, velha! Ai, 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 ai! Pum! Toma, velha! Ai! Eu não quero machucar, velha! Senão vai sujar pra mim! Ai! Meu Deus, tem que vazar daqui! Volta pra ilha! Essa velha é muito doida! Tá bom, velha! Vou pra ilha! Vou pra ilha! Nossa senhora, galera! Que doideira! Que mulher maluca, cara! Tá vendo? Ah, sei lá! A rapaziada não tá respeitando nem um pouco essa bosta dessa quarentena aí, ó! Tá todo mundo na praia! Olha lá! A mulher! O homem! A família! Ai, meu Deus do céu! Não pode isso, rapaziada! Ainda mais que tem uma velha ali, uma idosa! Cadê ela, mulher? Cadê a velha? Volta, velho! Eu odeio turista! Ih, a velha tá ali, ó! Tá! Enfim! Vamos pra ilha! Pra ir pra ilha, vou precisar daquilo ali! Ei, cara! Me dá uma licença! Meu Deus! Pronto! Agora é tudo meu! Haha! Legal, galera! Vamos pegar o jet ski! E partiu ir pra ilha! Haha! Ah, moleque! Tô chegando na ilha bolada! Ah! Eita pela! Já chegaram aqui, ó! Eita aí, ó! Uh! Ah! O George! Ah! 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 Quer saber, George? Eu não tô nem aí, seu verme! Olha! Eu... Peguei a manopla do infinito! Oh! O quê? Que mamero! Não! É! E agora! Eu tenho poder! Sobretudo! Seu verme! Toma! Manoplada, seu otário! É, George! Para com isso! O quê que você tá fazendo aqui nessa ilha, George? Essa ilha aqui é minha! Oh! Quê? Quantos automóveis? É de quem que é isso aqui? Ai, meu Deus! Tudo meu! Mamma mia! É o quê? Tudo meu! É o caramba! Duvido, George! Durante essa crise aí, como é que tu tá comprando isso tudo, verme? É o seguinte! Os deuses me deram e eu vou agora morar aqui! Nessa ilha! É! É toda minha! É o quê, George? Os deuses te deram carros e aviões e helicópteros! Sai fora da minha ilha! Agora! Cadê? Cadê aquela cabecinha laranja amarela de teletubbies? Ih, tem um cara aqui, George! Sai fora! George! Aqui é a mulher aqui! Turista! Toma! Cai, turista! Ela vai cair! Ela vai cair! Ela vai cair na água! Eita, é nóis! George! George! George, pega ela! Pega o avião e volta daqui! Pega ela já! Ah! Volta aqui, senhora! Caiu! Eita! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Meu bastão! Meu bastão! Meu bastão de unicórnio! Volta aqui, mulher! Ah! É! Galera! Haha! Eu odeio turistada! George! Bom, já que você tá falando que os deuses te deram tantos carros e tantos... Ah! Um carro... Escada! Muito top, né? Isso aqui é pra ajudar a ir até os deuses! É o quê? Ajudar a ir até os deuses! Tu vai subindo até eles! É! Até eles! Tipo torre de Babel! Ah! Entendi! Sobe aí então, George! Na escada do Olimpo! Haha! Uh! Ah! Ah! Hahaha! Seu bosta! Sobe direito! Não vai aí! Hahaha! É muito alto pra mim! Não vai não! Eita! Então toma aí, ó! Oxe! Calma aí, calma aí! Eu tenho que fazer um esquema louco! Eu vou botar aqui, ó! Olha só! Acho que a escada fica bem melhor aqui, ó! Ué! Que droga! Não tá dando certo o meu plano! Calma! Vou ter que pegar mais embalo, galera! Eu! Vou destruir todos os carros do George! Que que você tá querendo fazer? Uh! Não faz isso! Ah! Olha! Outro turista! Turista! Volta aqui! George! Tu tá brigando turista só pra ficar contra mim! Claro! Olha! Vamos atrás dele! Vamos atrás dele! Eu não quero que ele fique na minha ilha! A ilha é minha! Foi! Já foi! Exterminado! Eu não gosto de turista! Eu extermino eles! Ótimo! Agora eu vou pegar esses carros aqui, ó! E vou fazer o Unidu, Unite, Salamem, Minwe! O sorvete colorido foi pra você! UUUU! É! 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 É isso que eu... É! 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 O que é que eu faço com todos esses seus veículos? Sua criança mimada. Olha, vamos lá. Eita, que doideira, cara. É doido. Toma, Johnny. Eu destruo tudo. Calma aí. Agora tem mais aqui, ó. Aqui é o Pennywise. O palhaço louco, meu irmão. Aqui, ó. Eita. Olha, olha, olha. Não tem agora um... Olha esse helicóptero. Que helicóptero bonito, George. Vou dar uma volta. Pode parar com isso. Cadê o George, galera? Você é muito louco, meu. Cadê o George? O George tá ali, ó. Ei, George. Olha só como é que eu gosto de andar de helicóptero, George. Hipnola que eu ia em moto. É, ó. Olha como é que é legal. Aqui. E agora sim, ó. Vai morrer desse jeito. Olha. Uuuuh. Tô louco, meu. É isso aí, George. Seu louco. Cadê ele? George. Eu tô aqui. Junto com essa linda... Esse lindo carrão. Qual que é o nome dele? George. Olha só isso, George. Olha isso, George. Olha só. É bruxaria. Não é possível. Vem ver. Doida aí. O que que é? A mulher, George. Ela tá voando. Aqui na casa. Ela tá sentada pra mim. Ela tá voando. Toma. Eita. Vai correndo. Ela tá correndo. Toma. Turista. Eu odeio turista. Turista. Vem pra nossa cidade. E quebra tudo. E destrói tudo, George. Não gosto dele. Vem cá. Aqui, ó. Olha. Olha que doideira esse carrão. Olha lá, ó. Foi. Já era. E é esse daqui. É o melhor carro de todos. Oh, não. Ah. Falta só esse aqui agora. Agora só falta esse. Chega, Indy. Não. Vou deixar um pra você. Esse vermelho? Parece que não. Ah, George. Bem. Era isso. O melhor carro. Esse daqui já era também. Todos foram pro saco, George. E agora? Você acha que valeu a pena essa oferenda toda de ficar na ilha para agradar os deuses? Seu etário. Toma. Toma. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu vou confessar uma coisa pra você. É o quê? Escolta. Escolta bem. Para, para, para. Te ferrou, George. Te ferrou. Peraí, peraí. Um pouquinho. Para um pouquinho. Quero falar algo muito importante pra você. Esses carros surdos não eram meus. Eram da Arlequina. Ah. Eu tava zoando com você. Você gosta de zoar? Ai, meu Deus. Ai, o George me trollou. Ah, Arlequina. Se a Arlequina aparecer aqui, eu tô encrencado. Ela deve estar naquela fase ruim. Ela é muito chata. Não, George. Por que você foi fazer algo desse tipo comigo? Essa bicheta é lenta. Pra dedéu. Eita. Ah, prefiro eu sair correndo. Esse Arlequina não aparecia aqui. Eu vou me esconder nesse mato. Pra ela não me ver. Ah, beleza. Cadê a cavela? Acho que ela não... Ah, 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 ah. O quê? O quê aconteceu aqui? Nada. Foi o George. Ai, meu Deus. Desculpa. Nos meus carros gastei uma fortuna pra esse lugar aqui. Olha isso. Virou cinza. É, foi você. Foi você. É o único que está aqui. Ah, eu vou fugir. Ah, sai fora, Arlequina. Não. Ah, meu Deus do céu. Alguém me ajuda. Uhul. Ai. Volta aqui. Ai, ferrou. Eu vou ter que ir lá. Valeu, Arlequina. Falou. Ai, vambora, galera. Ela vai me matar. Ai. Ai, caraca. Pennywise ainda deu numa porrada. Não, 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 não